Viva Loro! Viva Loro! Viva Loro! Viva Loro! Faz o sapinho! Faz o sapinho! Olha! Faz o sapinho para a titia, pai! É? Cadê o sapinho? Olha! Faz o sapinho! Não! Faz o sapinho! Para de limitar! Faz o sapinho! Faz o sapinho! Ok! O sapinho! Pai! Faz o sapinho! 只 Ribbit Ribbit Ribbit